O lobisomem humanoide não é tão comum quanto o lobisomem porco ou da traseira alta, mas muitos relatos descrevem essa criatura. Então, vamos saber mais sobre aparência, comportamento, fotos e vídeos e relatos dessa criatura. Fala aí meu povo, canal espantário de novo. Muito obrigado ao canal Erro do Mundo por divulgar a gente lá na comunidade do canal dele. Valeu, tamo junto. Inclusive, a capa desse vídeo, eu me inspirei um pouco nas capas antigas dele, né? Não vou copiar assim na cara de pau, porque eu copio mesmo. Mas vamos voltar, né? Passei um tempo aí fora de casa, então não tava dando pra gravar. Ninguém liga, ninguém liga. Bom, a nossa meta pra esse ano tava de 1500 inscritos, mano, mas eu não acho que nós vamos bater, entendeu? E, tipo, realmente eu faço meta que não dá pra bater, porque eu vou explicar agora. Ó, inclusive, muito obrigado. Tem gente que falou que eu mereço muito mais do que isso, então tamo junto. Tô mesmo sabendo que vocês tão mentindo, mas... A nova meta é de 1300. Ah, mas ainda tá alta. Tá alta, porque se bater essa meta, eu vou beber água da chuva que caiu na pegada de um cachorro. Pra ver se nós vira um cachorrão muito louco. Por isso a meta tá alta. Se bater, eu vou beber mesmo água da pegada do cachorro. Pode dar umas doenças aí, pode dar barriga d'água, mas eu vou. Por isso que tá alta. Só mais uma coisa, entra no grupo do canal no WhatsApp e o link tá na descrição. O lobisomem humanoide, também conhecido como lobisomem bestial, lobisomem cachorro, lobisomem que pode ficar na posição bípede, bom, todos são nomes populares, mas... E lobisomem crinos, deixando claro que crinos, rispo, glabro, são nomes fictícios, tá bom? E para que a gente entenda o lobisomem real, precisamos esquecer o lobisomem fictício, né? Já vem gente falando, como assim o lobisomem real se o lobisomem não existe? Precisamos esquecer o lobisomem fictício. Vamos lá. A única forma de se transformar em lobisomem é através de ritual ou algum envolvimento com entidades malignas. Você não vai conseguir virar lobisomem, deixando claro, através de um spell, através de bioquínesis, isso não vai funcionar, ok? A pessoa passa a ter o poder de se transformar em um monstro, e aqui no Brasil os mais comuns são porco, cachorro, cachorro da traseira alta, porco da traseira alta, jumento, cachorro humanoide, que é isso aqui que a gente está falando, entre várias e várias outras. Inclusive esse humanoide tem até mesmo de raposa. Eu já vi um relato de um homem que virava até gato. Aparentemente, aqueles que se transformam em lobisomem humanoide podem virar um cachorro, com pelos pretos ou outra cor escura, e olhos vermelhos muitas vezes descritos como uma tochona de fogo, e tem altura de mais ou menos 2 metros. Sua transformação acontece quando ele bem quiser, mas também é influenciada por essa energia maligna. Sendo assim, eu teorizo que não é sempre que ele vai controlar a transformação dele. Pode ser que alguma vez, por influência disso, ele não consiga se transformar. A sanidade do lobisomem Isso é uma teoria baseada nos estudos de dois magistas, e um deles é inscrito aqui do canal. Muito obrigado, estou aprendendo muito com você, tamo junto. A sanidade Por que ele pode matar e atacar sem querer Existe o lado humano e o lado feroz, como se existissem duas personalidades diferentes. Por mais são que você esteja, é como se a criatura que você se torna fosse realmente um monstro que tem sentimentos mais aflorados e muito mais fortes. Então existem pessoas que tem dificuldades em encarar essa outra personalidade, mas em compensação ficam sons na transformação, mas tem certas dificuldades temperamentais, e acabam não conseguindo controlar a raiva ou fazendo coisas que não querem. Em contrapartida, tem pessoas que aceitam a fera, deixam ela solta. Muito interessante isso, e relatos reais? Eu tenho sim um, inclusive aconteceu nesse ano 2022, mano, que da hora, velho, com um inscrito que eu tenho contato até hoje, né, entra no grupo do whatsapp que esse inscrito tá lá também, tamo todo mundo lá. Bom, aconteceu em Ribeirão, Pernambuco, 12 de janeiro de 2022. Bom, esse relato que eu vou contar agora aconteceu em Ribeirão, Pé, no interior do estado de Pernambuco. E fui mais ou menos no dia 12 de janeiro, no dia do aniversário de um amigo. Eu tava voltando a uma festa na casa dele, relativamente tarde da noite, por essa estrada, aqui em direção à Fazenda Fá. E quando eu tava indo, passando por essa estrada, eu comecei a escutar uns cachorros, latindo e latindo e latindo, e eu fiquei bem curioso, né, resolvi, ah, o que será que tá acontecendo? Aí eu fui em direção às latidas. Bom, eu sei que eles voltaram correndo, todos na minha direção, assim, e saíram. E eu fiquei todo apavorado, né, fiquei curioso também, eu, caramba, foi o que aconteceu. Eu andei alguns metros a mais e topei com essa criatura, parecia uma raposa, só que enorme, cinza, com olhos ambar e... Bem claros, quase incandescente, com a posição quase que de ataque por cima de mim. Eu fiquei lá paralisado, de medo, olhando pra ela enquanto ela olhava pra mim, e... Depois de um tempo, ela meio que tava com a trúpede, ficou dúpede, ela se levantou, sabe, um pouco como se fosse... Eu não sei, quase como se fosse por lá. E aí eu meio que me toquei, saí correndo na direção oposta e voltei pra casa dos meus amigos. Nessa que eu voltei, enquanto eu tava correndo, eu escutava os barulhos graves que ela fazia, que são totalmente diferentes dos barulhos que uma raposa normal faz. E... Nessa, eu nunca mais me esqueci disso. Chegando na casa dos meus amigos, tentei se comentar com todos eles, mas nenhum deles acreditou em mim. O lobisomem que ele viu era uma raposa humanoide. Sobre fotos e vídeos, temos essa, incrível, do canal, fascinados por lobisomens, recomendo muito o canal deles. Olhem só aí, já mostrei essa foto aqui também. E temos esse vídeo aí, olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que até o momento não foi revelado a veracidade dele ainda. Não que eu saiba. Se você souber, comenta aí que eu vou dar uma olhada no seu comentário e... E por hoje é só. Veja minha playlist de lobisomens ou veja esse outro vídeo. Se inscreva no canal, fique com Deus. E até um outro dia. E até um outro dia.